Eu nunca brilhando no chão, sem pegadas pra seguir O reino de zonamento que arranha essa aqui A tempestade vem chegando e já não sei Não pensei que importa, que eu tenho que querer ter Não podem vir, não podem ver Se pra boa menina deve ser Cobri, não senti, nunca saberão Mas agora vou Livre estou, livre estou Não sai o vento andar Livre estou, livre estou Eu saí pra não voltar Não importa o que eu vou falar A tempestade vem O frio não vai mesmo me comandar Tandadarandá, tandarandaranda Tandarandarandá, de longe tudo muda Parece ser pé de noite Tome, 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 tome Não vejo meu redor É hora de espreme, menta Dos meus limites Vou testar a liberdade Vem o fim pra mim Livre estou, livre estou Não saí o vento andar Livre estou, livre estou Eu saí pra não voltar Aqui estou eu Do que for brilhar a tempestade Vem Do meu poder ir e vai e vai ao chão Da minha alma foi castrava em um de gelentão Do pensamento foi traçado em um de gelentão Não vou me arrepender do que ficou pra trás Livre estou, livre estou Não saí o vento andar Livre estou, livre estou Eu saí pra não voltar Aqui estou eu Do que vou ficar A tempestade vem O frio não vai mesmo me comandar